Na noite de sábado, a polícia militar, por meio da Rotam de Cuiabá, que está em Sorriso, conduziu um homem de 32 anos para a delegacia, após ser flagrado portando uma pistola calibre .380. Segundo a PM, ele supostamente estaria tentando comercializar o armamento nas proximidades de uma casa noturna, na avenida Natalino João Brescancin, região central da cidade. A maior resistência dele foi contar como chegou a pistola até o seu poder, qual seria o destino final, mas isso aí a polícia civil vai dar continuidade nas investigações, com certeza deve trazer maiores esclarecimentos. De acordo com a PM, o suspeito é reincidente e já possui passagem por porte legal de arma de fogo. Possui também pelo crime semelhante, no passado ele foi conduzido por porte, mas com revólver calibre .32. Então era um revólver, mas o porte é proibido no território nacional. O suspeito e o armamento foram conduzidos para a delegacia da Polícia Judiciária Civil.